A empresa é a segunda maior produtora de resina PET no mundo. O material produzido aqui é utilizado para fazer garrafas PET, recipientes plásticos alimentícios e enchimentos de edredons e estofados. Até outubro, a fábrica deve iniciar uma linha de produção que reutiliza garrafas PET descartadas. O investimento inicial em equipamentos e na nova área é de mais de 32 milhões de reais. A expectativa da partida da planta é para o mês de outubro. A partir de segunda-feira nós devemos começar os testes em vazio, comissionamento de planta. E está previsto para a segunda quinzena de outubro, a gente já está em regime de produção comercial. Com a ampliação da empresa serão processadas cerca de 18 mil toneladas por ano de garrafas PET lavadas, que servirão de matéria-prima para a produção de fibras. Nesta área onde estamos, serão 5.300 toneladas para esta linha de produção anualmente e cerca de 10.700 toneladas por ano para a produção de garrafas PET, gerando empregos diretos na empresa e também gerando renda para catadores e cooperativas de reciclados. Nós estamos falando aí de alguma coisa em movimentação, em termos de faturamento, alguma coisa perto dos 3 milhões de reais por mês, operando a plena capacidade. Em segundo aspecto, são 65 novos empregos, 65 novas famílias vivendo em função disso. E realmente é a questão de que nós estamos removendo as garrafas usadas e cujo destino, a maior parte delas hoje, estariam sendo encaminhadas a lixão. Mas para gerar renda para as cooperativas de catadores, de recicláveis, de poços, é preciso parceria e incentivo do município. Para se ter ideia, das 900 toneladas de garrafas recolhidas, apenas 25 toneladas são de cooperativas. Mesmo assim, essas 25 vieram de uma cooperativa de um outro município mineiro que não possa de caudas. Então, quer dizer, a gente está fazendo um trabalho junto ao poder público, participando do Fórum Lixo e Cidadania. A gente tem um interesse muito grande nisso e no próprio desenvolvimento desse setor na cidade e nas cidades vizinhas. De contrapartida pelo investimento realizado pela fábrica, o município irá asfaltar uma área de mais de 5 mil metros quadrados para armazenar o material. Essa produção é uma das poucas no país autorizadas a reciclar PET para a produção de vasilhames alimentícios. No caso da nossa planta, por exemplo, nós temos selecionadores automáticos em linha. Então, eu tenho dispositivos que, à medida que as garrafas vão sendo alimentadas nas esteiras, ele identifica a origem da molécula que compõe a garrafa. Então, essa máquina é ensinada com um infrared, com infravermelho. Ela identifica o que é PET e o que é não PET. O que é não PET, ela sopra para fora do fluxo de alimentação e o que é PET, ela mantém.